Rodrigo, a gente viu na sua apresentação que a Caixa está passando, está vivendo profundamente o processo de transformação digital. Você podia comentar para a gente um pouco o que tem estimulado esse processo, o que tem levado a instituição a fazer as mudanças todas que ela tem feito? É uma necessidade do mundo atual. A transformação digital acontece na vida de todas as pessoas, de todos os cidadãos. E o grande mote da Caixa é de levar mais comodidade para os nossos clientes, para os cidadãos, uma forma de a gente estar mais próximo, levando os nossos serviços, reduzindo as tarifas, reduzindo as taxas, para que a gente possa de fato prestar um valor melhor para a sociedade. Afinal de contas, somos um banco 100% público, voltado fortemente para o lado social. E dentro disso, dentro desse contexto, quais são os principais projetos que vocês estão colocando em ação hoje? Isso, nós instituímos há cerca de dois anos um programa de transformação digital. Esse programa de transformação digital tem várias iniciativas. E dentro dessas iniciativas, nós estamos trabalhando muito com algumas capacidades digitais, como inteligência artificial, chatbot, computação em nuvem, experiência do cliente, assistente por voz, blockchain, e fazendo uso dessas tecnologias para que elas transformem a realidade das pessoas. Então, eu abri a apresentação mostrando as agências barco, que levaram uma realidade diferente para milhões de brasileiros que não tinham acesso à agência, a serviços bancários, a serviços sociais, como Bolsa Família, como Seguro Desemprego, e essas agências que são conectadas via satélite, por sinais, navegando por rios, para poder levar esses serviços a esses cidadãos que estavam desprovidos desse tipo de cidadania. Para outros clientes, a gente oferece os chatbots, por exemplo, para os feirões de habitação que estão acontecendo em todas as grandes capitais do Brasil. Então, os clientes, antes de irem para o feirão, eles podem conversar com o chatbot para tirar as suas dúvidas, saber qual o horário de atendimento, quais são os documentos necessários, e até fazer uma simulação de quais seria a prestação do pagamento de um financiamento habitacional para realizar o sonho da casa própria. Outro lançamento que a gente fez aqui, é uma parceria que a gente tem com o WhatsApp, onde a gente está iniciando o atendimento de informação bidirecional com o WhatsApp, para levar mais facilidade para os nossos clientes. Nós também mostramos o caso do assistente pessoal, que a gente deve estar disponibilizando essa semana para a sociedade, onde os brasileiros vão poder, perguntando para o assistente pessoal, através da caixa, qual, por exemplo, foi o resultado da Mega Sena. E através de uma pergunta de voz, o assistente pessoal responde quais foram os números sorteados. Esse é só o primeiro de uma série de serviços que a gente espera lançar semana a semana e nos próximos meses. Então, esses são os serviços. A gente tem também a agência digital, muito importante, porque para muitos brasileiros você ainda precisa de um contato humano, um aconselhamento. Então, as agências digitais, elas atendem remotamente os nossos clientes das 8 da manhã até as 22 horas. O atendimento pode ser por telefone, pode ser por chat, pode ser por videochamada. E você vai ter do outro lado um gerente da caixa, com toda a confiança para te dar os melhores aconselhamentos, os seus direitos, os serviços sociais, como é que você tem acesso. Então, esses são alguns, mas de muitos exemplos do que é a transformação digital que a gente está fazendo na caixa para poder levar mais serviço, mais cidadania para a população brasileira. E isso não está ocorrendo somente na caixa em si. Você podia falar um pouco para a gente sobre o conglomerado caixa? Já vi que você citou lá algumas empresas 100% digitais que estão sendo criadas pela caixa, não é isso? Sim. Hoje a caixa é um conglomerado, que é uma tendência também mundial. Então, nós temos mais de uma dezena de empresas dentro do conglomerado caixa. E dentro da nossa estratégia digital, nós lançamos algumas empresas nativamente digitais. Então, a gente tem, por exemplo, a Iuse, que é uma seguradora 100% digital e oferece os seguros totalmente customizados e personalizados através do mobile. A gente tem a Caixa Imóveis, que é uma empresa que a gente está lançando para 100% digital para o financiamento habitacional. A ideia é que os nossos clientes consigam fazer o financiamento habitacional em um único dia, através do celular. Então, são muitas inovações que realmente a gente está disponibilizando aí para todo brasileiro. Legal. E essas inovações, como é que vocês fazem? Esses desenvolvimentos são internos, são feitos com parcerias, com fornecedores externos. Como é que funciona a cozinha desse desenvolvimento todo? Nós temos as nossas competências internas, os nossos funcionários imbuídos nessa missão social, trabalhando fortemente. Mas nós também contamos com as parcerias. Então, nós temos aí os maiores fornecedores de tecnologia nos apoiando, nos ajudando. E, como eu mostrei também, nós estamos lançando um ecossistema digital. Então, hoje nós já temos parcerias com algumas fintechs, com algumas startups, com universidades, com aceleradoras, para que a gente possa criar parcerias onde você compartilhe riscos e compartilhe benefícios, sempre levando mais valor e mais comodidade para os nossos clientes. O que era justamente o que eu ia perguntar agora? Quer dizer, no final das contas, o que ganha o cliente da Caixa? O que ele pode esperar de vocês, à medida que essas inovações todas vão chegando às mãos deles? Os clientes podem esperar serviços melhores, com mais qualidade, com mais segurança, com mais comodidade, que você consiga consultar e realizar as suas necessidades através do seu celular, através do seu assistente pessoal, através da sua televisão e assim por diante. Obrigado. 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 Obrigado.